Bom, ainda sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Ivan Duarte, que vai atualizar esse caso pra gente, Ivan. Bom dia pra você, onde você está, tem novidade, conta pra gente. Oi, Saulo, bom dia pra você também. Eu tô aqui bem na divisa do bairro Santo Antônio com o Altinópolis, na escola onde tudo aconteceu, Saulo. E o aluno que assumiu para a direção escolar que escreveu o recado no espelho do banheiro, ele tem 17 anos de idade e pertence a uma turma do ensino médio. De acordo com as informações que eu pude apurar aqui no local, Saulo, este rapaz, disse que foi uma brincadeira de mau gosto e que ele ficou muito assustado depois que o caso tomou grande repercussão aqui no nosso estado. Outra coisa que eu presenciei, Saulo, acompanhando aqui este caso desde amanhã, é o desespero de vários pais de alunos que estão matriculados aqui na escola. Eu conversei com um agora há pouco, ele veio buscar o filho antes do término da aula porque disse que viu o bilhete em uma rede social e ficou desesperado. Uma outra mãe também estava aqui na porta, muito indignada, e disse que não vai enviar o filho para a escola até que tudo se resolva. A polícia militar acabou de sair daqui, os membros da polícia, o policial, o sargento, estava junto, também o tenente, estava junto com a direção da escola, reunida com este aluno, conversando com ele para entender, apurar, investigar melhor o caso, viu Saulo? E a respeito disso, a Secretaria Estadual de Educação deve emitir uma nota dentro de 30 minutos, mais ou menos, se posicionando a respeito do que aconteceu aqui em Governador Valadares. Eu vou continuar acompanhando, assim que a Secretaria de Estado de Educação emitir essa nota, se possível, eu volto aqui no Balanço Geral para informar o que foi dito pelo órgão que rege a educação no estado de Minas Gerais. Por hora, são essas as informações, fato é que todo mundo aqui é muito assustado com o que aconteceu com esse escrito de chacina no espelho da escola em que nós estamos. Saulo. Obrigado, Ivan, por enquanto, pelas suas informações. É claro que é uma brincadeira de mau gosto. O adolescente ficou assustado com a repercussão? Tem que ficar assustado. Isso não pode acontecer. Ontem, ontem, a nível nacional, aconteceu aquela tragédia numa escola de São Paulo, e um dia depois me aparece no espelho do banheiro de uma escola estadual no bairro Santo Antônio, aqui em Governador Valadares, essa mensagem aí. Tem como encher a tela, Jairão, por favor? Graças a Deus, graças a Deus, não houve uma tragédia, não houve derramamento de sangue. Mas aconteceu um assassinato, um extermínio da língua portuguesa. Olha como escreveram o bilhete. Chacina com X e dois S. Chacina com X e dois S. E dia 31 de março, quinta-feira. Não é quinta-feira, é sexta-feira, como mostrou a reportagem. A direção da escola está reunida com a polícia militar. A direção da escola deve se reunir com um aluno, com os responsáveis legais desse aluno de 17 anos, para tomar uma providência. Porque mesmo que for, mesmo que fosse, como aconteceu, uma brincadeira de mau gosto, deixou pais, mães irresponsáveis e outros alunos assustados. Alterou a rotina dessa escola hoje, no bairro Santo Antônio. Mas a polícia está no caso, a direção está no caso e vai investigar tudo. Como o Ivan disse, assim que a nota oficial da Secretaria de Estado chegar ao nosso Departamento de Jornalismo, a gente aciona novamente o repórter Ivan Duarte para falar desse caso da escola que assustou a comunidade escolar nesse bairro de Governador Valadares. Tá bom? Então, vamos lá.